É o programa do IK aqui no canal do IK no YouTube. Estamos aí com você. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo. Nesse programa vamos lembrar do festival Ami Juju que aconteceu no La Campana com a organização do nosso amigo Véco Marques, do Jojo Borges. Vários músicos, várias bandas se apresentaram numa noite sensacional nessa campanha Ami Juju. E também vamos mostrar como foi a comemoração do aniversário da Associação Atlética Banco do Brasil, a bebê de Santa Cruz do Sul, em março de 2020. Programa do IK, Casa dos Estofados, AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Oferecimento Casa dos Estofados. AgroSandre, tudo para o seu pet, tudo para o seu jardim. Dê seu like, compartilhe, se inscreva, esteja conosco. O programa do IK no YouTube, Fisio Vida, Estúdio D, Fisioterapia e Pilates, na Júlio de Castilhos. Nosso abraço também ao pessoal de Cine Bull, da Caff House, em Gramado, Posada Florença, no centro de Gramado. Vamos à primeira atração do programa. Vamos lembrar do Festival Ami Juju, que aconteceu no La Campana, em 2020, com a organização do Vecumarques do Nenhum de Nós, e também a participação de vários músicos, do Jojo Borges. Foi uma noite memorável. E aí, velho? E aí, bárbaro? Só amigo, só gente boa, só gente bonita, gente apente a namorar. Tamo junto. Eu tava nesse clássico, que é isso aqui? A terra é minha mãe, o sol é o meu pai, a terra é nossa mãe, o sol é nosso pai. O que fosse para o bem, o que fosse uma saída, deixamos pra depois a troca de caninho, deixamos que a rotina fosse o nosso caminho. Se, se depois fosse uma saída, deixamos que a rotina fosse o nosso caminho. Mas você vai lembrar 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 Mas você vai lembrar 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 A pica linda. Estão passeando também na época. Queríamos feira de artesanato. Artesanato. A Páscoa chegando aí já tem umas peças também. Isso aí, muito bom. Compramos o pessoal aí na cobrança. Ah, tesouraria. O que tem aí, meu dia? Tem de tudo aqui, até gente, até abebianos, não abebianos, convidados. Um mundo espalhado no mar. Todo mundo espalhado, é. A música tocando aí. Bom dia, bom dia, tudo bem? Obrigado pela presença. Está pronta a comida? Está pronta, está pronta. Vamos servir, vamos servir. Amar que churrasqueiro aí, homem. Mas tem churrasqueiro bom hoje aí, hein? Exato, tem certeza. Vê se tu pode tirar foto e filmar. É, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Rosemiro, aí. Mais uma hora, tchau. Cada um faz o seu espeto, como é que é? Cada um faz o seu espeto. Tá bom, cara. E aí, Carola? E aí? Tudo bem? Tudo fora, velho? Tudo bem. Oh, Ike, tudo bom? Tudo bem? É isso aí, gente. É isso aí, gente. Aí, Ike! Ali, ó. Aqui, rapaz. Tudo bom, Ike? Tudo bem. Isso aí, Ike. Olha o Vini aí. Tudo bom? Certo. Vamos cantar hoje, Olavão? Vamos fazer um somzinho aí, com certeza. Essa tá bem, bem? Beleza. Obrigado, hein? Aqui é o Cuchero, pode a noite? Aqui é o pessoal do Cuchero para as 4 horas da tarde. Mas desde de manhã cedo o pessoal já tá aí cortando e fazendo. Olha ali, ó. Olha aí. Já tá no preparo, Ike. E aí, tudo bom? Vai, Bolê. Tudo bom? Olha o Guido aí. Olha aí. Olha o panelão do Zé aqui, ó. Tá saindo fumaça aí. O tacho da bruxa do Zé, Ildobrando. Tá, vai sair começando. 4 horas da tarde a gente serve isso aí. Às 4 da tarde? É um sopão? Sopão. Olha o dinheiro, vai o dinheiro. Ali pelas 2 horas chega a sobra do churrasco lá. E aí vai pra dentro aí. Vem tudo pra dentro aí. E aí, beleza. Isso aí. Ah. Essa é a cara que a pessoa traz o seu filarrãozinho pra fazer, né? Criançada curtindo aí os brinquedos infláveis. Eu falo da recreática aí com as brinquedas. Muito bem. O que que o Delcio tá contando? O que que é desse tamanho, hein? O que que é desse tamanho? O que que é desse tamanho? O que que é desse tamanho que tá... Aí, aí, meu irmão. O que 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 tá ficando, né? O que que tá ficando, né? O que que tá ficando? O que que tá ficando? O que que tá ficando? Se candidatar pra Globo lá, pra Arquífe? Aqui, ó. Criança. Cinelo. Muita criança esse ano também. É, muita criança, é. Tá bonita. As famílias vêm, né? É, as famílias. As famílias... E lá o pessoal do rei da ABB, tradicional, competição da... Ah, mas estão jogando lá, né? Estão jogando lá, é. Isso, o pessoal jogando. O rei da... Rei da ABB. O rei da ABB. Olha lá. Olha aí. Olha aí o jogador. Está lá, estão disputando. Final, é final, né? É final. É final. É final. Ali saiu o rei, ó. Vamos sozinho. Opa. Isso, vamos. Virou? Nancy, o que que tu fez com o Vilela? O Vilela, eu enfeitei ele de Vera Fischer. Vera Fischer? E aí, como é que ficou? Ficou muito bom. Não tirou mais a roupa? Está ainda com a roupa? Não, já tirou. Mas que ele gostou, né? Mas eu acho sim. Foi sucesso, né? Foi muito bom. Até tem umas fotos aqui que eu tirei. É, vamos ter que olhar essas fotos aí. Ah, mas foi muito legal. E levava jeito direitinho e tudo? Leva. É? Deu para se divertir bastante aquele dia. Quem é o próximo que vai se vestir de mulher agora? Ele quer se vestir igual de coelho. De coelho? Não faço. Você vai conseguir fazer ele um coelho? Vamos ver, vamos experimentar. Tiveram a ficha para coelho? Aê! 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 Aê!